Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Kellen Severo e estarei com vocês em mais este evento do Circuito Irará. O nosso foco hoje é o mercado de arroz, as tendências e os cenários que podemos já antecipar que vêm por aí. E claro, nós vamos tratar de tudo isso neste momento em que os produtores já estão praticamente com a colheita finalizada em boa parte, por exemplo, do Rio Grande do Sul, maior estado produtor de arroz do Brasil. Para este bate-papo, a presença de vocês é fundamental. Aproveitem para escrever dizendo de onde vocês estão acompanhando essa live e ainda quais são as principais dúvidas que vocês gostariam que fossem respondidas aqui neste bate-papo. Quero já convidar para participar conosco ele, que é consultor de agronegócios, Carlos Kogo, diretor da Kogo Inteligência em Agronegócios. Kogo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos que estamos assistindo hoje. E mais uma vez vamos aqui tentar clarear o máximo possível o que temos de tendências pela frente para o mercado arrozero em 2021, 2022. Vamos juntos. Obrigada, Carlos Kogo. Volto a falar com vocês já, já. Quero neste momento apresentar a todos ele, que é conhecido de muitos de vocês, Ricardo Rentes, que é gerente de marketing de culturas da Icara. Rentes, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Kellen. Que bom estar com você de novo aqui. Que bom estar com vocês que nos acompanham de casa. Distribuidores, produtores de arroz. Fiquem com a gente nesta hora. Vamos trazer riquíssimas informações para vocês. mandem suas dúvidas, tirem seus questionamentos, que vamos estar trazendo as melhores informações para vocês durante essa hora. Obrigado. Obrigada a você, Rentes. Até já. E eu quero agradecê-los já, imediatamente, pela pronta resposta. Sei que já estão conosco. Estou aqui acompanhando o chat do meu ladinho. Já estão conosco. Muitos na nossa audiência. Samuel Zanoni, de Nova Veneza, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Samuel. Juliano César, de Biúna, São Paulo. Você também. Seja muito bem-vindo. Estamos com muita gente por aqui. Temos o Jorge Pereira, o Gabriel Teixeira, da Cocamar, Douraldina, presente. Obrigada a você, Gabriel. E ainda, Antônio Marcos da Silva Martins, de Alegrete, Rio Grande do Sul. Giancarlo, de Jaguari, Rio Grande do Sul. E assim por diante. Continuem nos dizendo de onde estão acompanhando essa live. E, claro, a gente vai agora direto ao ponto, que eu sei que é assim que a gente gosta. Carlos Corro, volte para cá para nos contar, primeiramente, qual é a situação, para começarmos, do mercado internacional. Eu lembro que, ano passado, 2020, quando a gente viu aquele pico do preço do arroz, muito foi dito que parte daquele movimento se devia ao contexto internacional. Temos um cenário internacional igual ao de 2020 ou muita coisa mudou? Conte para a gente. O cenário mudou bastante. Realmente, de fato, no começo da pandemia da Covid-19, naquele intervalo ali entre janeiro e março, abril de 2020, os preços do arroz no mercado internacional tiveram um salto muito forte. Para ter uma ideia, os preços vinham flutuando em uma faixa. O arroz beneficiado, uma boa referência, o arroz da Tailândia, asiático, um dos mais negociados do mundo. O arroz beneficiado, ele vinha em uma faixa ao redor dos 405, 410 dólares, uma tonelada, FOB, Porto, Tailandês. E, com a pandemia, ele disparou e chegou aos 560 dólares por tonelada. Isso é uma alta de quase 40%. E, de lá para cá, o preço acabou refluindo. A gente viu um recuo dos preços. Por que motivo chegou e por que motivo recuou? Chegou nesse ponto porque, quando a pandemia explodiu, muitos países exportadores de arroz, é bom a gente explicar isso, a grande parte dos grandes exportadores de arroz, vamos lá, Índia, Tailândia, Vietnã, Paquistão, para falar dos principais, são países que têm todo o sistema de comercialização estatizado. Ou seja, os governos controlam o que sai, cotas de exportação, o quanto pode ser exportado, o contrário, por exemplo, do Brasil, o contrário dos Estados Unidos. Então, esses governos preocupados com a pandemia, de que pudesse haver desabastecimento interno, eles ou represaram ou paralisaram exportações e aí veio aquela disparada do preço muito forte, justamente no momento que nós estávamos iniciando aqui a safra no Brasil. Para encerrar, o que sobrou disso tudo? Nos últimos 12 meses, a soja subiu 79% em dólar no mercado internacional, então continuou acumulando alta, o milho 128%, o trigo 14% e o trigo e o arroz agora já acumula um recuo de 15% em dólares no mercado internacional nos últimos 12 meses. Então, aquela situação que passamos, ela hoje é bastante diferente, evidentemente que ela vai estar interferindo e vai interferir nos preços. Colbo, por que o arroz não acompanhou o mesmo ímpeto que a gente observou na soja, que a gente observou no milho? Por que o arroz tomou um rumo tão diferente? Além dos fatores já colocados por você, tem algo mais que chama a sua atenção? Tem, tem algo mais. Por exemplo, na questão dos 12 grãos, soja e milho, são dois grãos basicamente voltados para o segmento de rações animais, para o segmento de proteínas, para fornecer farelo, milho, para os setores de suíno, de frango, de pecuária de corte, confinamentos, ovos, lacros, etc. O arroz é um produto típico da cesta básica, onde o maior consumo per capita do mundo está exatamente na Ásia, onde o padrão hoje é de 100 a 110 quilos de consumo habitante a ano. Depois nós temos alguns países da América Latina que tem um consumo destacado, como Cuba, por exemplo, o próprio Brasil, o México, a Europa consome pouquíssimo arroz. Então, essa peculiaridade, um produto típico de cesta básica, de tipicamente de consumo humano, onde praticamente não há uso de rações ou diferencia dos demais grãos. Além disso, o arroz tem uma coisa muito importante, que é o fato de não ter uma bolsa internacional realmente representativa, como tem uma soja em Chicago, um milho em Chicago, um trigo em Kansas em Chicago, um açúcar em Nova Iorque. O arroz não tem uma bolsa, ele tem uma bolsa na Tailândia, que é uma bolsa que é muito mais uma bolsa spot, de mercado à vista. E tem uma bolsa de Chicago para arroz em casca, que ela não é efetivamente representativa para a formação de preço internacional. Então, essa ferramenta de RED, de formação de preço, de construção de preço futuro, no arroz, em nível global, não existe, ao contrário do ter mais grãos. E também porque a demanda de proteínas animais deu uma disparada nesse meio tempo, em função lá da China, comprando milho, soja, para o setor de suínos, que teve a peça suína africana, e o arroz não. O abastecimento global começou, assim, lentamente, gradualmente, ele foi se regularizando, todos os países voltaram a exportar normalmente, o abastecimento mundial foi normalizando aos poucos, e aí ele foi perdendo força, perdendo fôlego, e já caiu em torno, como eu falei, de 15% em dólares nesses últimos 12 meses. Então, isso vai realmente influenciar os preços no mercado interno. Uma confluência de fatores que levou o arroz para uma direção diferente do que estão grãos, a exemplo de soja e milho, aqui colocados pelo COGO. COGO trouxe a ausência de uma bolsa representativa no mercado internacional, a não destinação, a não entrada do arroz, nesse boom das proteínas animais, e também um terceiro elemento, que é a mudança da política de alguns países que estavam mais restritivos no pico da pandemia no passado e que agora voltaram a deixar o seu mercado fluir. Entre outros fatores colocados pelo COGO, a primeira informação que ele já nos traz é atenção que o mercado internacional mudou. Vamos entender o quanto isso se conecta com o mercado doméstico. O fato do mercado internacional ter uma conjuntura diferente significa que o mercado doméstico não virá novamente aqueles preços de R$100,00 por saca ou uma coisa não tem a ver com a outra, COGO? Não, isso não está descartado. Pode voltar, sim, porque também existem fatores internos que podem determinar uma alta. A primeira coisa que já chama a atenção é que no ano da pandemia, esse ano ele começou, por exemplo, uma cotação entre os R$45,00 e R$50,00, um saco de 50 quilos para o produtor do sul do Brasil, aí no eixo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e com a pandemia o preço acabou disparando, acompanhando a alta do preço em dólar no mercado internacional e acompanhando a alta do câmbio. O câmbio saiu de R$4,20 para R$5,50, R$5,60, a soma câmbio mais a questão do preço internacional em alta jogou o preço para cima, chegamos a ver, então, arroz a R$110,00, R$120,00, era uma combinação naquele momento perfeita. Some-se a isso, veio internamente uma demanda por parte da população brasileira muito forte. Chegou a ajuda emergencial do governo, essa ajuda emergencial do governo que é muito maior do que está sendo disponibilizada hoje, ela foi totalmente canalizada para produtos da cesta básica e dá para até citar os principais, o próprio arroz, o feijão, o óleo de soja, frango, ovos, farinha de trigo, dentre outros. Então, o arroz foi bastante beneficiado pela ajuda emergencial, pela configuração de um novo preço externo, pela alta do câmbio e ainda, em último fator, o Brasil seguiu também exportando, ao contrário de outros países que interromperam exportações, mas o Brasil não. Seguiu exportando. Então, toda essa conjuntura, essa soma de fatores permitiu que a escalada de preço fosse muito rápida. Mas, de cara, a gente já tem que deixar uma coisa bem marcada aqui. Quando a explosão de preços de fato se consolidou no Brasil, muitos produtores já não tinham mais arroz para negociar. Então, eles não acabaram abocanhando esse ganho de preço forte que teve em 2020, ao contrário desse ano. Embora os patamares de preço estejam em níveis mais baixos, todos os produtores já estão entrando no ano de cara, dando com preço bem mais alto do que aquilo que eles tinham no começo do ano passado. Muito bem, Carlos Kogo. Agora, diga para a gente, dentro desse cenário que você coloca no mercado doméstico, você disse que não é impossível voltarmos a ver uma saca de arroz valendo R$100. A gente gostaria de saber, neste momento, como é que está a relação entre oferta, quanto que o produtor já comercializou do arroz? Você disse que, ano passado, pouquíssimos produtores pegaram esse pico de preço. Primeira pergunta, quanto já foi comercializado hoje do arroz brasileiro e em que média de preço a indústria está abastecida ou está naquele esquema da mão para a boca? Esses são componentes importantes para a gente delinear um pouco mais o cenário atual. Exatamente. Esse é um ponto bem importante mesmo, porque nós viramos um ano com o estoque de passagem muito baixo e a gente pode até usar a seguinte expressão. Esse ano, o mercado está na mão do produtor nesse momento, porque ele veio de um ano de preço alto, conseguiu se capitalizar melhor, saiu de um período muito longo de margem de lucro baixo, até mesmo negativa, e aí também vinha lá atrás de um ano de seca, onde ele perdeu, não perdeu no arroz, mas perdeu na soja. Todo produtor de arroz, dia de regra, tem cultura de soja e de arroz simultaneamente. Então, houve perdas na soja, ele não teve o ganho da soja. Esse ano, ele tem o ganho da soja, tem uma boa safra de soja, há uma excelente produtividade dessa safra, falta 5% por colher e a média parcial é de 8.800 quilos por hectare. Isso significa lucro bruto a mais também no bolso do produtor. Então, a diferença entre esse ano e o ano passado, que o preço até pode não estar num nível tão alto, nós estamos falando hoje de uma média para um arroz de 58% de grãos inteiros, na faixa dos 86% a 88 reais. Mas o ano já entrou nesse patamar de preço e deve prosseguir nesse patamar de preço. Então, a média geral desse ano, já com certeza, a gente pode afirmar que ela no bolso do produtor, efetivamente, vai ser mais alta do que ele conseguiu oferir no ano passado. Pode chegar nos 100 reais? Pode. Ou acima disso, pode. Para isso, precisaria acontecer alguma coisa distinta daquilo que está no mercado hoje. Por exemplo, aumentar mais o consumo interno, que está deprimido, a ajuda emergencial do governo não foi suficiente para dar um gás mais forte na venda de produto, que chegou até a ser racionado nas prateleiras, como foi o órgão de soja também, uma alta mais forte do dólar, mas principalmente também uma alta das cotações internacionais, porque isso imbaliza o equilíbrio entre exportação e importação. E até agora, a gente, felizmente, já conseguiu entrar na live com os resultados da exportação até abril, por exportação e importação, e até agora, a gente está exportando menos do que importando. Nesses últimos anos, o Brasil exportou bem mais do que importou. E isso foi decisivo para manter o setor equilibrado. Por enquanto, nos quatro primeiros meses do ano, nós estamos com um aumento de importação e uma redução de exportações. Então, a balança, por enquanto, está desequilibrada. Enquanto isso permanecer, dificilmente nós vamos ver uma reação mais forte no preço do arroz ao produtor. Muito bem. Eu sei que tem perguntas da nossa audiência. Na sequência, eu volto com você, Kogo, para a gente falar de exportação e continuar nessa nossa atuada. Mas eu sei que tem gente da audiência querendo fazer perguntas. Então, eu vou chamar o Rendes. e eu vi aqui Rendes que tem produtores querendo saber até quando o preço suporta nos patamares atuais. Essa é uma das perguntas que eu sei que já estão chegando para você. Conte mais para a gente. Tem, tem, Kailin. Estão chegando várias perguntas. Bom, obrigado a todos vocês que nos acompanham. Aqui eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal de Viamão. Está aqui o Paulo, que nos acompanha aqui. o pessoal da Agroinsumos. Temos colegas aqui do Goiás. Feira de Santana, na Bahia. Maracaju. Neo Agroconsultoria também desejando boa noite aqui em São Paulo. O pessoal da Três Tentos com a gente. O Pedro Augusto, da Calinsumos. Obrigado por você estar com a gente. Sim, Kailin. Temos várias perguntas que vão chegando. Tem perguntas também como é que fica a dobradinha, a soja e a arroz. Mas essa é uma pergunta interessante, viu, Pô? Até que nível dos preços se suporta, né? Num cenário de produtividade normal, safra 20, 21, com dólar relativamente estável, com ligeira queda agora nesses últimos dias, né? Qual o progmóstico para a próxima safra? Veja bem, uma coisa a gente já pode realmente afirmar aqui. Há um novo patamar, sim, de preço com arroz. Porque nós temos um câmbio diferente. O câmbio, então, até então, era um câmbio que tinha chegado ao máximo na linha dos R$4,20, R$4,40. Hoje, um câmbio ronda aí os R$5,40, R$5,50, R$5,60. O preço internacional, embora a gente tenha comentado que ocorreu uma queda, ele também está acima dos patamares médios históricos. Então, essa conjuntura de preço internacional num patamar mais elevado. De um câmbio num patamar mais elevado. do Brasil ter se tornado um exportador líquido. O que é um exportador líquido? É um país que exporta mais do que importa. Isso já pelo quinto ano seguido, também no sexto ano seguido, em que o Brasil exporta mais do que importa. Então, todo esse balanço e esse ajuste entre oferta e demanda, que, na verdade, veio à base de uma redução de área por parte do produtor e da combinação dele buscar na soja a dobradinha junto com o arroz para ter uma renda mais equilibrada, um fluxo de caixa mais distribuído, melhor equilíbrio financeiro, mudou o patamar de preço do arroz. Tanto é que há uma pressão do comprador, o comprador tenta forçar uma baixa de preço, dizendo que não consegue repassar preços mais altos para o varejo, porque ainda não tem o food service funcionando, as escolas ainda estão, algumas funcionando, outras não, os restaurantes continuam fechados em outras cidades. Então, a demanda fora do lar ainda não se reabilitou. E a demanda dentro do lar está um pouco mais limitada, porque a ajuda emergencial é muito inferior ao do ano passado, ela não dá hoje para comprar 40% da cesta básica com essa ajuda que o governo colocou. Não é que ela não seja bem-vinda, é que ela é bem inferior àquela do ano passado. Então, está tudo muito mais controlado. Por outro lado, uma ajuda emergencial menor, ela canaliza ainda mais o consumo para produtos da cesta básica, principalmente arroz, feijão, óleo de soja, carne de frango, ovos, produtos bem básicos mesmo para poder manter as famílias aí que estão em dificuldades no desemprego, etc., poder levar isso até que o país se restabeleça. Então, há um patamar de preço diferente para o arroz. A gente já pode afirmar que certamente virá uma nova safra e enquanto tiver essas condições que nós temos aí, não vai haver grandes alterações para baixo no preço do arroz. E eu acho que vale a pena lembrar, né, Endes? A turma passou praticamente aí 12 anos vendendo arroz a um preço real, ou seja, valores deflacionados entre 40 e 60 reais a preço de hoje. Na época, era 30 reais, 20. Preço corrigido foram 12 anos a fio vendendo arroz a 40, 50, 60 reais que não dava margem positiva para ninguém, nem para quem fosse muito eficiente. então, veio o ajuste da área, a área menor, dólar mais alto e aí a combinação para colocar o arroz num patamar onde agora ele sim gera margem de lucro positiva e essa é uma notícia importante. Muito bem, Endes, eu vejo que tem mais perguntas, eu gostaria que você trouxesse mais participações para o gente, por favor. Tem várias, estamos com quase 300 pessoas nos acompanhando agora online, obrigado a todos vocês, a gente vê que o arroz chama a atenção da audiência aqui, obrigado aqui ao Luiz, Eduardo, Juninho, pessoal do Sergipe nos acompanhando, eu queria fazer aqui um dois em um para você em relação à questão de área plantada, vem uma pergunta assim, a liderança do estado do Rio Grande do Sul na produção de arroz está ameaçada por algum estado? e eu queria complementar essa pergunta com você no seguinte sentido, a tendência da safra da área plantada na cultura de arroz, até em função da dobradinha, só um pouquinho mais cedo, né, do culturador que planta soja e que planta arroz, enfim, e tem até a pecuária junto, né, teremos avanço de soja nas áreas de arroz em função da precificação do arroz, né, o, voltará a sair do patamaflé, frete, com incremento de área, como é que você vê essa questão de área? Pode ter uma redução de área ou não? A gente deve se manter o nível de área que nós temos hoje pensando na safra 21, 22. Na próxima semana a consultoria vai divulgar uma primeira estimativa de safra de área para a próxima temporada, mas os números a gente já tem, né, não deve haver aumento de área de arroz em nível de Brasil, nós devemos ter um pequeno recuo ao redor de 2% a 3% na área total. Lembrando, né, que nós temos no total do Brasil 1,7 milhão de hectares, em torno de 1,2 milhão de hectares são de arroz irrigado e os restantes 500 mil hectares são os de arroz de terras altas, é o antigo arroz sequeiro. Então, não deve ao contrário, deve haver uma pequena redução de área e onde há uma produção maior, uma área maior, que realmente é no sul do Brasil, o sul do Brasil responde por 80% da produção brasileira, é muito provável que a gente não vá ter aumento de área. A área se estabilizou, veio numa queda, ela veio de 1,1 milhão e 180 mil hectares no Rio Grande do Sul para 940 mil hectares. No ano passado, a turma estava motivada a aumentar a área de arroz, mas por a questão de falta de água para distribuir entre arroz e soja, acabou optando em manter a área de arroz e essa é a tendência para 2021-2022, manter a área de arroz no Rio Grande do Sul e manter a área de arroz em Santa Catarina, até porque aconteceu uma coisa nesse meio tempo, houve um distanciamento entre o preço da soja e o preço do arroz. Então, isso vai fazer que muitos optem em aumentar um pouco mais da fatia da terra para plantar soja e uma fatia menor para plantar arroz. Então, não seria nada surpreendente, por exemplo, se houvesse até um pequeno recuo na área de arroz da região sul do Brasil nas áreas irrigadas. Muito bem. Carlos Kogo, volto a falar com você já já, ou melhor, Rendes, volto a falar com você já já, continuo com o Kogo e a audiência continua participando conosco. Kogo, pegando carona nas participações que o Rendes trouxe, tem uma delas aqui que faz um link perfeito para algo que você dizia e que era o nosso próximo tópico, que é justamente a questão da exportação. recentemente a gente viu notícias do México comprando cotas aqui do Brasil e há uma atenção da nossa audiência voltada para isso. Como é que está o mercado exportador de arroz? A pergunta é do Juninho Oliveira Júnior. Para a próxima safra, a tendência é exportarmos mais? Pergunta aí. Sim, não tem dúvida. O Brasil se inseriu de tal forma e de forma definitiva no mercado de arroz, lembrando que isso não foi um trabalho muito bem feito, as entidades participaram, houve um trabalho muito forte por parte da Federa Arroz, da FIA Arroz, das cooperativas de arroz, da Federação dos Ex-Produtores de Arroz, houve todo um movimento da própria Apex, o movimento foi do setor como um todo. Para buscar agora, temos essa cota de 75 mil toneladas para exportar para o México, já foram dois navios agora de arroz para a Costa Rica. E o que a gente vê, na verdade, é uma evolução. O Brasil praticamente, ele até mais ou menos 2010, ele exportava algo ao redor de 600 mil toneladas de arroz e importava o dobro disso. Depois, nós pulamos daí 2010 em diante para uma faixa de exportação que flutuou entre 1 milhão e 2 milhões de toneladas de arroz por ano. O ano passado, exportamos 1,8 milhão de toneladas de arroz, convertido em uma base casca, e a nossa estimativa para esse ano é de repetir 1,8 milhão de toneladas de base casca. Então, isso torna o Brasil já o sétimo maior exportador mundial de arroz, com uma informação muito importante. o nosso arroz é reconhecidamente com as melhores qualidades do mundo, muito melhor que o arroz asiático, muito melhor que o arroz americano, e equiparado aos arrozes aqui plantados em nível de Mercosul, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, que são variedades similares e que têm uma qualidade de grão longo bastante boa, de baixo teor gemilose e gemilase e que realmente atraem o consumidor do Oriente Médio, da América Latina, da própria Europa. Então, nós exportamos para mais de 65 países e o Brasil não sai mais do mercado, ele conquistou o mercado, ganhou o mercado e vai continuar inserido no mercado de exportação. E o mercado de exportação foi muito importante para encontrar o equilíbrio entre oferta e demanda. No momento em que o Brasil passou a exportar mais do que importa, o tema Mercosul perdeu importância porque o que entra do Mercosul é muito inferior ao que sai do Brasil para outros destinos. Então, isso trouxe todo um equilíbrio para o setor, a exportação e é assim que vai seguir o equilíbrio no setor. Mas o equilíbrio também veio, só para lembrar, da redução de área. Quer dizer, uma coisa que se pregou durante muito tempo precisava de uma redução de área para ajustar o tamanho da produção ao tamanho da demanda e isso aconteceu. E esse é o sucesso de trabalho feito no próprio setor. Muito bem. Mais uma pergunta do Rafa na linha do que você estava trazendo sobre exportação. O Brasil tem uma cota exclusiva de 75 mil toneladas para o México ou a cota é para o Mercosul? Não, a cota é para o Brasil. A cota é para o mercado brasileiro, não é para o Mercosul, não. Essa cota está destinada, conforme foi anunciado pela ministra da Cultura, da Tereza Cristina, para o Brasil. Então, essa cota é para o Brasil, o que não impede do México fazer as negociações paralelas com os países do Mercosul, até porque esses países, como o caso do Paraguai, por exemplo, já vinham exportando arroz ao México normalmente também. Muito bem. Colgo, nós falávamos sobre comercialização, tem mais perguntas da audiência sobre comercialização, já estou ligado, rendes também, vamos trazer já, e eu quero pedir para você dizer para a gente quanto da safra já foi comercializada e se essa comercialização está avançando rapidamente ou lentamente, o que você tem percebido? Muito mais lentamente que o normal. Numa época dessa do ano, a gente já estaria tranquilamente com 65%, 70% da safra negociada e hoje a gente não está ao redor dos dois terços, um 35% da safra negociada. Portanto, observando, ele está vendendo estritamente o necessário para pagar as dívidas de curto prazo, agora vence com as dívidas de custeio, lembrando que esse ano, ao contrário do ano passado, que teve quebra de safra de soja, ele também tem a soja, então ele está dosando, ele quando precisa vende soja, quando precisa ele vende arroz, ele pode dosar tranquilamente, ele não está deixando o mercado ficar ofertado, ele não está cedendo a pressão do comprador e é um jogo de forças, é um jogo de forças onde via de regra era um jogo vencido pelo poder da indústria, que era uma indústria que vinha muito desconcentrada e depois num certo ponto ela passou a ficar mais concentrada e aí começou a ter mais volumes de compras e por consequência mais poder de barganha e de pressão, a indústria por muito tempo acabou também financiando os produtores que eles não encontravam mais financiamento no setor público em função de vários anos ruins de comercialização, endividamento, quando esse jogo virou e o produtor passou a ter uma condição de reter mais produto, mais mercadoria e ter também ao seu lado a soja para distribuir melhor essas vendas, a situação toda mudou, então não há mais um excesso de oferta no mercado a ponto de pressionar o preço para baixo. Quando acontece, o produtor tira o pé e volta para trás, por isso que os preços, mesmo no ambiente fraco, até de negócios, no mercado de arroz, os preços estão se mantendo sustentados. muito bem, Carlos Cogo, volto com você, fique aí, por favor, vamos chamar o Rendes, se for possível, ou a gente troca as telas, dança das cadeiras aqui, Rendes, eu sei que a nossa audiência não para de crescer, isso é fantástico, obrigada a todos que estão conosco. Bastante, Karen, muitas pessoas interagindo, obrigado você que está em casa, que nos acompanha, ficamos felizes por poder trazer um conteúdo tão rico quanto esse, Seihara preocupada com a cultura do arroz, nós temos nossas raízes no Japão, vocês sabem, então nos vemos no compromisso de trazer para vocês as melhores informações, o melhor conteúdo a campo, quero agradecer, são mais de 300 conexões simultâneas, Cristiano, obrigado por estar com a gente, Dionísio Bressan, Ítalo, Pedro Augusto, Adalberto, várias pessoas conectadas com a gente aqui, obrigado a todos vocês que estão aqui. Pouco, queria trazer para você, o Dionísio perguntou o seguinte, já fazendo um paralelo com a pergunta do Adalberto, Pouco, as commodities agrícolas vão se manter nesse novo patamar de comercialização mundial, isso vai se manter para os próximos meses, para o próximo ano, como é que a consultoria vê isso? E fazendo um paralelo com a questão do arroz, ele pergunta, essa partilheira do arroz está hoje consolidada, esse preço pode cair, pode sofrer baixa, não pode sofrer baixa, como é que você enxerga isso? Bom, primeiro de tudo, um abraço para o amigo Dionísio, cliente antigo da empresa aqui, um grande abraço para o pessoal de Santa Catarina também, seria responsável por parte de um consultor dizer que o preço não pode cair, até porque a gente vem, de certa forma, uma comercialização arrastada, e isso tudo pode em algum momento gerar um acúmulo de oferta que não foi desovada, vai depender muito mesmo do fluxo de exportação e importação que eu insisti bastante nisso aqui, até porque a gente recolheu esses números ontem, e aí já veio uma boa notícia, começo de abril inverteu a situação que vinha até agora, que a gente exportou um pouquinho mais do que importou, exportou 111 mil toneladas e importou 108, e vinha, na verdade, desequilibrado, isso no acumulado do ano, como eu havia comentado, a gente está de janeiro até abril, a gente exportou 17% a menos quando comparado com o mês do ano passado e importou 20% a mais, mas na segunda parte da resposta, eu de fato não acredito num super ciclo de commodities, um super ciclo de commodities, ele tem como característica uma condição estrutural no mercado onde as commodities permanecem em preços elevados durante muito tempo, nós vimos isso lá no começo dos anos 2010, também nos anos 2000, principalmente quando havia aquele grande crescimento do mercado chinês, crescendo aí 15%, 18% ao ano, as commodities todas valorizadas, até chegar em 2008 com a crise do Lehman Brothers, a crise financeira global, os derivativos, depois houve mais uma queda das commodities novamente, outra recuperação, a gente teve dois ou três ciclos bem marcados, o que a gente está chamando agora na verdade é de um mini ciclo, um mini ciclo por quê? A gente tem um horizonte de 2020 preço alto, 21 preço alto e 22 preço alto, ligado a uma demanda global aquecida, a uma recuperação de rebanho de suínas do país da China, comprando soja, comprando milho, e comprando trigo, houve um grande afundamento da produção de carnes em nível global, puxada pela queda da carne suína, e as commodities nunca somem sozinhas, elas são correlatas, o preço do milho tem correlação com o preço do trigo, o preço do trigo tem correlação com o preço do arroz, são commodities substitutas, então todas as commodities têm uma tendência de subir de forma mais ou menos homogênea, não está acontecendo exatamente isso, como eu comentei no arroz, mas há uma alta generalizada nas commodities, o grupo de cereais hoje a preços reais, aí tomando arroz, milho e trigo, ele está com preços 20% acima da média histórica em termos reais, e o grupo de oleaginosa, onde está soja, canola, etc., ele está com preços 40% acima da média histórica em termos reais, então há um reposicionamento de preço por um período que pode se prolongar um pouco mais, mas a gente ainda não pode afirmar que tem um super ciclo de commodities, não, há um fortalecimento do grupo de minérios, de petróleo, minério de ferro, de commodities agrícolas também, mas não é comum para todas as commodities, por exemplo, o setor de carnes não está acompanhando essa batida toda aí, por causa da queda de poder de demanda, que é de nível global, de comprar proteínas animais, então, não, eu descarto nesse momento um super ciclo de commodities, um mini ciclo de pelo menos uns três anos de preços elevados, o que não significa que eles vão cair para patamares onde estavam antes desse mini ciclo, eles vão ficar talvez posicionados num patamar um pouco mais elevado. Muito bem, Carlos Cobo, fique conosco, Rendes também, agora eu vou inverter, vou fazer a pergunta para você, Rendes, é assim que é bacana, o Green Dinâmico, e eu tenho aqui uma pergunta que eu vou fazer para o Rendes e vou fazer para Carlos Cobo também, que é a pergunta do Ítalo Gabriel dos Santos, ele diz, qual a tendência de preço de insumos essenciais para o cultivo do arroz como fertilizantes e herbicidas? Rendes, o preço cai ou o preço sobe? Pergunta o Ítalo. Ítalo, o preço sobe. Eu vou trazer para você os dados mais atualizados agora do fechamento de abril, só para você ter uma ideia, falando um pouquinho de alguns herbicidas que são essenciais não só para trigo, mas não só para arroz, mas para outros cultivos, por exemplo, o glifosato subiu 31% nos últimos cinco meses, a cotação atual remete hoje para o sexto mês 40%, 23%, e deve se manter com tendência autista e devemos ter problema de supply. toda a cadeia deve sofrer impacto nos próximos meses, claro que ainda muito em detrimento da questão da pandemia, a gente vê hoje cenários de Índia bastante impactados, com uma segunda onda, nós estamos com uma dificuldade grande, a indústria está de maneira geral com a questão logística marítima, então isso impacta bastante, você ter uma ideia, custava para a indústria trazer um contêiner da China mil e poucos dólares, está custando mais de 10 mil dólares, então aumentou dez vezes esse custo, então sim, a resposta é nós devemos ter um aumento, já estamos com esse aumento refletido, e atenção, porque podemos ter falta de algumas moléculas no campo que são essenciais para a nossa produção. Agora, antes de eu passar para o Kogo, eu quero ouvir você Renzo mais uma vez, preciso entender com você se na avaliação que você faz, 2021 está com um cenário pior do que 2020, porque em 2020 a pandemia foi algo novo e gerou uma grande preocupação, um nervosismo se os insumos iam chegar na fazenda na hora certa, se a gente ia ter problemas, e a gente passou o ano de 2020, digamos assim, com um certo sucesso, exportamos bem, os produtos chegaram na fazenda, e a gente teve uma produção farta. 2021 está pior do que 2020? Sim, não, por quê? 2021, eu diria que não está pior, mas a gente vê uma movimentação forte por parte da distribuição de buscar antecipar alguns negócios, trazer para dentro para se garantir em ter suplemento a poder atender o produtor quando for plantar o arroz, o trigo, soja, e assim por diante. Agora, pode ter impacto logístico? Pode, obviamente, isso afunilar, canalizar para um momento muito pesado, ali que é na véspera de plantio, setembro, outubro, e aí sim a gente ter dificuldades logísticas para atender toda a demanda que vai existir. Então, isso pode sim, a cadeia deve estar já mapeando esse possível problema logístico aí, mas eu queria chamar a atenção de vocês que nos acompanham em casa que podemos ter dificuldades, isso já é mapeado por toda a indústria em relação a suprimentos. Alguns produtos já estão com pouco produto para ser atendido e alguns devem faltar nos próximos meses. Então, fique bastante atento porque essa é uma informação que nós recebemos agora e nós vemos na obrigação de compartilhar com vocês. Muito bem, obrigada, Rendes. Carlos Kogo, eu conversei nos últimos dias com alguns CEOs de grandes empresas do setor de máquinas e eles me reportavam essa preocupação colocada pelo Rendes, principalmente por causa da Índia que envia de lá muitos dos materiais que são usados na indústria de máquinas e alguns desses CEOs me disseram que a demanda está muito aquecida e que não vai ser possível e está sendo um desafio atender todo mundo. Esse é o cenário de máquinas que eu trago para a discussão de fertilizantes e insumos para saber de você se existe uma relação que é possível de se fazer ou se são cenários completamente distintos e o que você projeta de preço. Concorda com o Rendes? Vai subir ou vai cair? Não, não vai subir, já subiu. Já subiu. Nós temos uma alta muito forte está bem explicado foi uma alta das matérias-primas mas teve tudo ligado à questão da pandemia muitas fábricas de matérias-primas paralisadas na China na Índia lembrando que China e Índia entre outros como Marrocos Canadá são grandes supridores de matérias-primas de fertilizantes e de agroquímicos o Brasil importa 75% dos fertilizantes que consomem e 60% dos defensivos as matérias-primas para defensivos para ser mais correto e houve realmente depois de 5 anos de preços baixos em alguns desses matérias-primas em dólares os preços reagiram pela forte demanda no Unifério Norte para a safra que está sendo plantada lá onde os americanos anteciparam as compras e no Brasil também a situação que nós temos hoje é 80% dos adubos já estão vendidos para a próxima temporada muito precocemente vendidos e já estamos aí rondando 45% a 50% com alguns segmentos de defensivos também já negociados para a próxima temporada agora esse paradigma que você fez entre máquinas agrícolas e esse setor de insumos é muito importante realmente o que se tem em vista pensando em ambos os setores seja o setor de máquinas agrícolas ao qual eu dei uma entrevista hoje também para elucidar isso dificilmente uma normalização de suprimento vai acontecer antes de setembro outubro desse ano que é muito parecido com o que vai acontecer no setor de insumos básicos fertilizantes e defensivos dificilmente muito antes de setembro outubro tudo se normaliza fretes marítimos ofertas de containers redução de restrições de circulação nos países produtores em função da covid-19 agora tem uma diferença muito importante entre os dois segmentos um trator dá para prorrogar a compra e adquirir no próximo ano agora amigo se você estiver plantando e não tiver o fertilizante e não tiver o defensivo não adianta nem orar e não adianta rezar aí realmente não tem o que fazer portanto é assustador dor de saber que ainda tem uma grande parte dos produtores que não compraram absolutamente nada de insumos não vai cair o preço as companhias formaram seus preços a partir de um câmbio de 5,50 a 5,60 então elas não têm condições de baixar o preço o ano passado foi diferente elas formaram custos em cima de 4,20 4,40 e ainda havia estoque rolando no mercado então se acessou insumo mais barato esse acesso não existe mais esse ano e quanto mais esperar só piora a situação lembrando uma coisa importante o que o portor tem que olhar não é só isso ele tem que olhar o poder de compra relação de troca hoje a relação de troca dele está favorável em relação à média histórica ele está gastando um pouco mais que o ano passado mas um pouco menos que a média histórica de sacas de arroz ou de soja para comprar o mesmo pacote de fertilizantes e o mesmo pacote de defensivos que ele precisa esperar só vai trazer dois problemas ou vai pagar ainda mais caro ou vai enfrentar sérios problemas de logística e por último pode enfrentar o pior dos mundos que é não receber o produto na hora certa e aí sim comprometer o plantio e aí sim a situação seria muito mais dramática ainda a riqueza de lives como essas é que a gente consegue capturar no mesmo momento que a audiência está pensando ou sentindo sobre o que é feito aqui né Rindis há pouco o rei da safra disse grande preocupação com a falta de insumos agora mais essa situação difícil na Índia que cenário complexo pessoal está pensativo aqui de fato esse é um dos objetivos que temos trazer os cenários e cada um tomar a decisão olhando para o seu próprio negócio Rindis você gostaria de fazer uma colocação adicional sim eu tenho Kellen acho que a gente se vê na obrigação de trazer informação nós fizemos ano passado com o Kogo vai lembrar uma live também para falar de arroz né Kogo fomos bastante depois felizes né com as colocações entendemos que ajudamos vários produtores na sua na sua definição eu tenho uma pergunta aqui do Márcio eu queria passar para você vou falar um pouco pela questão de clima acho que é uma pouco a preocupação no sentido custo de implantação da lavoura deverá aumentar como fica essa relação com relação a rentabilidade se mantém boa não se mantém risco de perda de área para a soja outro ponto é a taxa de capacidade dos reservatórios hídricos que tem preocupado um pouco o produtor de arroz frente a previsão de pouca chuva para outono e inverno como que você avalia pode falar um pouquinho para a gente claro isso é importantíssimo isso é mais mais uma informação a ser ponderada para que não se cometa o equívoco de plantar uma combinação entre área de soja e arroz que fique acima da sua capacidade de fornecimento hídrico já que os produtores vão optar em fazer um balanceio dentro da capacidade de cada um mais para soja mais para arroz ou como for ficar melhor para aquele produtor então já se sabe que é uma restrição hídrica estamos saindo no laninha para o período neutro depois do período neutro ainda não tem condições não há um consenso antimetrologista sobre o que virá mas o mais provável nós estamos na fase fria do pacífico e o mais provável é que a gente realmente possa se houver algum fenômeno de março será um laninha um laninha traz o que? você vai trazer uma redução de chuvas no sul isso não afetaria como todo mundo conhece muito melhor que eu arroz agrônomo de campo etc o arroz não é afetado por um laninha no período de desenvolvimento de colheita desde que haja reservas de água para suprir as lavouras irrigadas lavouras de terras baixas etc então um laninha é o contrário muitos anos de laninha você pode ter produtividade muito alta porque tem alta insolação baixa nebulosidade e produtividade alta desde que tenha água então se você tem um cenário de que a água não vai chegar em volumes maiores não faça não cometa o equívoco de plantar uma área total entre soja e milho maior do que a capacidade de água que você tem projetada hoje não conte com chuvas suficientes à frente porque não é isso que está previsto para plantar uma área maior do que aquela que já está projetada gente eu tenho aqui que fazer este papel me desculpem mas o que é bom passa rápido e nós temos um compromisso com o horário também então eu quero primeiramente agradecer as 330 pessoas de uma audiência altamente qualificada que está aqui conosco calmem que ainda não acabou tem aquela cerejinha do bolo que são as informações finais mas eu não poderia deixar de dizer o nosso muito obrigada a vocês pela audiência pela brilhante participação agora quero voltar com o Rendes para dizer e pedir a você Rendes as suas colocações finais e saber como a IHARA está preparada para atender essa audiência altamente qualificada que está aqui nos ouvindo atentamente temos novidades para as próximas temporadas? temos sim Kellen temos sim trabalhamos há 56 anos para servir produtor mural é o que a gente faz estivemos recentemente junto com os produtores de arroz na abertura é da colheta do arroz marcamos presença ano após ano e nos vemos na obrigação de sempre inovar e trazer para você que nos acompanha em casa as melhores soluções hoje temos um portfólio muito completo bastante amplo que possibilita o produtor manejar a sua lavoura de arroz desde o tratamento de semente passando por herbicidas inseticidas para controle de cervejas doenças então existe hoje um portfólio muito amplo que a empresa disponibiliza procuram de nossos consultores nossa equipe de campo que está aí para atender vocês teremos maior satisfação de poder levar mais conhecimento do portfólio que nós temos hoje e sim vamos continuar desenvolvendo e pesquisando mais recentemente fizemos o lançamento inauguração de dois centros de pesquisa um aqui no Paraná e outro no Mato Grosso justamente para trazer novas tecnologias a campo e levar mais informação para vocês então aguardem porque vamos ter novos lançamentos novos produtos serão apresentados para vocês e óbvio que como comentava de manhã com o produtor Rio Grande do Sul Maurício eu falava com ele a gente nos vê na obrigação de galgar patamares maiores de produtividade é o que nós fazemos aqui é buscar produtos que possam ajudar vocês aí no campo onde você nos acompanha de qualquer região do Brasil hoje a produzir mais e como eu queria deixar deixar uma última perguntinha para você que veio aqui em relação a fixação e barter o William perguntou nós não falamos é interessante fixar ele trouxe a informação de primavera do leste devo fixar não devo fixar o que que eu faço obrigado Kelly obrigado a você e o desafio para você cobo menos de um minutinho para a resposta provavelmente se ele está falando de soja eu creio que é isso né primavera é claro que tem que fixar barter já cotações futuras para entregas de 2022 em preços muito remuneradores para essa região dele tem que fixar de uma vez a relação de troca está ótima nesse momento é hora de fixar então sem nenhuma dúvida e assim lembrar o pessoal infelizmente a gente tem que refrescar as memórias o produtor de arroz passou anos com margem zero ou negativa a margem foi de 40% ano passado vai ser em torno de 40% esse ano o preço de 88 90 reais que pode estar desagradando alguns é o mais alto em termos de reais desde 2008 então não pense no 120 que ficou para trás pense que 88 80 90 agora ainda é um preço bastante interessante bastante atrativo muito bem Carlos Cogo muitos cumprimentos a você parabéns pela exposição e é claro que vai ficar para a próxima tem um pessoal aqui perguntando se aquela sanfona ali atrás é só para fazer charme a mensagem é do Antônio Marcos que disse é puro charme não ouvir nenhum efeito especial e o Dionísio Bressan disse rendes essa sanfona funciona? gente tem 10 segundos funciona funciona na próxima na próxima a gente toca eu trouxe a sanfona aqui o guardião um homenagem um amor grande que eu tenho pelo Rio Grande do Sul então eu trouxe aqui com homenagem para vocês obrigado olha que a gente da próxima vez quer ouvir o som da sanfona Carlos Cogo rendes e a todos vocês de casa meu muito obrigada fiquem bem se cuidem e a gente se encontra na próxima edição se rara até a próxima tchau tchau